Fala galera, e vamos seguindo aqui a nossa contagem regressiva para o último episódio da Walking Dead. Nesse vídeo aqui galera, vamos fazer um grande resumo sobre a sexta temporada da série. Antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, se está conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. E bora lá! Esta sexta temporada de The Walking Dead simplesmente tem um dos melhores episódios da série, o nosso famoso 6x9. E na temporada começa a seguinte, os lobos atacam Alexandria depois com uma tentativa de desviar um grande grupo de walkers em uma pedreira próxima, dá errado sobre a liderança de Rick. O grupo acaba sendo derrotado, com apenas um membro, Owen, capturado. Um episódio flashback preenche as aventuras de Morgan desde a última vez que o vimos. Ele agora é um pacifista, recusando-se a matar. No início da temporada, Maggie também revela que está grávida do filho de Glenn. A líder de Alexandria, Diana, é mordida por um walker e morre, enquanto Alexandria é completamente invadida por walkers. Os mortos-vivos são eventualmente derrotados, mas Carl leva um tiro no olho de Ron, um Alexandrino tentando escapar com sua família, depois de uma briga entre ele e Rick. Mais tarde na temporada, depois que os lobos foram despachados, um novo grupo surge, os Salvadores. Eles continuamente tomam o suprimento de Alexandria, o que força a cidade, agora liderada por Rick, a negociar um acordo com o Hilltop. Carol e Maggie são sequestradas pelos Salvadores, mas eventualmente escapam, enquanto a médica de Alexandria, Denise, também é morta por um membro poreminente, Dwight. Carol acaba deixando Alexandria, mas é perseguida pelos Salvadores. Ela acaba sendo resgatada por Morgan e acolhida por uma nova comunidade. Em outros lugares, Negan deixa sua marca. O líder dos Salvadores se apresenta interceptando os sobreviventes a caminho de Hilltop, que estavam indo para ajudar Maggie grávida. A temporada termina com Negan matando um membro invisível do grupo, com seu taco de beisebol de arame farpado, a famosa Lucille, onde se formou o primeiro grande cliffhanger que a gente teve na série. E não tem como a gente não destacar o seguinte, os lobos invadem Alexandria, mas são rapidamente derrotados. A líder de Alexandria, Diana, morre. Maggie revela que está grávida. Rick se torna o novo líder de Alexandria. Carl é baleado no olho. Os Salvadores são apresentados, roubando muitos suprimentos de Alexandria e capturando vários membros do grupo. Alexandria faz um pacto com o Hilltop. O líder dos Salvadores, Negan, chega e mata um membro do grupo. Então galera, coloquem nos comentários qual o momento mais memorável que vocês têm desta sexta temporada da série. Lembrando, galera, tem muito conteúdo saindo todos os dias aqui no canal da Take e esquentando demais para o episódio final no dia 20. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho